Música Fala aí meu amigo, é o som de Star Wars, é meu amigo, o retorno do Jedi Meu amigo, olha só, é nesse momento que a gente vai iniciar o X do Enem Galera, olha só, já falei com você, eu tô enchendo teu saco Galera, procura as benditas aulas que nós estamos dando Amigo, isso vai te ajudar Galera, o que a gente está trazendo hoje pra você Nenhum curso que tenha videoaulas está fazendo isso Pode acreditar, pode procurar, eu te garanto Amigo, olha só, a gente vai trabalhar hoje com os principais temas Com as principais questões que podem cair no teu Enem Cara, presta atenção, olha pra cá, procura as nossas aulas Gente, olha só, o que está acontecendo com vocês? Ah Wesley, é Hadouken de aula, ou seja, tem muitos vídeos aulas aí que o editor está postando É, por quê? Porque a gente quer te aprovar, a gente quer te ajudar E mais uma vez aí, agradecendo a você por inúmeros likes, por inúmeras visualizações Graças a Deus aí nós temos aproximadamente mais de 4 mil inscritos Isso tudo deve ser você A gente só está crescendo por causa de você Mandar um beijão aí pra galera de Macaé, um beijão pra galera de Goiás, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul Bahia, Goiás Gente, vocês não sabem o como a gente adora esses estados A gente está crescendo muito por lá Graças a Deus, daqui a pouco estaremos aí ajudando vocês Tá bom? Então, mas vamos lá, vamos voltar pra questão Amigo, olha só, eu quero que você entenda que esse novo Enem vai estar lá cada vez mais Trabalhar interdisciplinaridade Gente, cada vez mais esse Enem, ele tem por objetivo trabalhar a influência da história nos teus dias atuais É, gente, você vive essa história, você vive essa repercussão nos teus dias atuais Quer ver um exemplo? Gibi Todo mundo acha que gibi é uma coisa ridícula Mas aí que tá Eu quero que você entenda que os desenhos animados e principalmente as histórias em quadrinhos Eles vinculam sim o poder ideológico por trás disso Quer ver um exemplo? A minha tese de monografia foi sobre isso A influência da Guerra Fria sobre as histórias em quadrinhos Ou a influência dos quadrinhos sobre a Guerra Fria, como você queira falar Por que isso é tão importante? Porque eu quero que você entenda aqui, ó Isso aqui já foi questão de Enem Capitão América Olha aqui, número 1 Ou seja, é a primeira versão do Capitão América Gente, olha aqui, perceba Capitão América Olha o uniforme dele, norte-americano E ele está dando um soco na cara de quem? Do Hitler Olha só como é que a primeira edição trabalha isso muito bem Porque você vai ver que lá na frente O filme do Capitão América fala que ele está lutando contra o Caveira Vermelha Mas daí você vai ver que ao longo do tempo sofreu algumas adaptações Quer ver um outro exemplo também? O super-homem O super-homem vai ser criado na crise de 29 Por quê? Para criar um ideal o quê, gente? De nacionalismo norte-americano Gente, olha só a influência das histórias em quadrinhos Olha só a influência principalmente dos desenhos animados Gente, por que isso é tão importante? Porque você vai ver que de um certo modo qual é o significado disso É nesse momento que os Estados Unidos estão dando um soco na cara Ou seja, estão lutando contra quem? Contra a Alemanha o quê? Nazista? Só a Alemanha é nazista? Não É nesse momento que você vai ter o famoso Eixo Roberto Como assim? Eixo Roberto? Roma, Berlim e Tóquio As principais capitais dos países o quê, gente? Totalitários E olha só, eu quero que você entenda Olha o símbolo nazista aqui Olha aqui A influência da suástica Tudo bem? E agora voltando Eu quero que você entenda que lá na frente Lá no contexto de Guerra Fria E a gente voltando àqueles vídeos que a gente sempre faz Guerra Fria Estados Unidos União Soviética Ou seja, o conflito entre o capitalismo e o quê? Socialismo Ou seja, o capitão América vai voltar para lutar contra quem? Contra o Caveira Vermelha E o Caveira Vermelha vai ser o quê agora? O socialismo Tudo bem? Mas isso aí é um outro papo que a gente vai ter que conversar com você Vamos para a questão? Então vamos lá Gente, olha aqui Dá uma olhada aí Com sua entrada no universo dos gibis O capitão chegaria para apaziguar a agonia O que eu estou falando de agonia? Os regimes o quê, gente? Totalitários O autoritarismo militar e combater a tirania Como eu já falei O eixo Roberto Claro que em tempos de guerra Um gibi de um herói Com uma bandeira americana no peito Aplicando um sopapo no firra Só poderia ganhar destaque E o sucesso não demoraria muito a chegar Tudo bem? Como eu já conversei com vocês sobre isso Agora vamos para a questão Olha aqui, galera Questão linda de bonita Olha aqui Como é que é fácil de fazer A Câmara de Primeira Edição Norte-Americana Da revista do Capitão América Demonstra sua associação Com a participação dos Estados Unidos Na luta contra A Tríplice Aliança Na Primeira Guerra Mundial Não, né, gente? Você já estudou isso daí Com o seu professor de História Tríplice Aliança Vai ser quem? Alemanha Império Austro-Húngaro Império Turco-Otomano E Itália E eu quero que você entenda Que os Estados Unidos Não estavam vinculados A Tríplice Aliança Mas sim o que? A Tríplice o que, galera? Entente Olha só que coisa fácil B Os regimes totalitários Na Segunda Guerra Mundial Até agora A mais correta é essa Ibiçu Tá? Não fique marcando direto Não, é Astro Não, espere Dê uma lida Observe sua prova Observe o que o cara vai querer Ou o que a banca vai querer falar com você Então faça com calma Olha aqui O poder soviético durante a Guerra Fria Gente, durante a Guerra Fria Nesse momento Com o símbolo da Swastka Não tem nada a ver, né? Então vamos lá D O movimento comunista na Guerra do Vietnã Gente, detalhe A Guerra do Vietnã Será há alguns anos mais à frente Não tem nada a ver Com a Segunda Guerra Mundial E O terrorismo internacional Após 11 de setembro de 2001 É Editor Volta lá pra mim rapidinho Volta Gente, olha só 1945 Volta de novo lá pra questão Por favor Olha aqui 11 de setembro de 2011 Gente A não ser que esse cara tenha síndrome de Highlander Ele volte no tempo De Come back to the future Jamais Tudo bem? Então a mais correta vai ser o que? Letra B Os regimes totalitários Na Segunda Guerra Mundial Tá vendo como é que é fácil? Gente, agora outra questão Galera, olha só Toda vez o Enem Tá trabalhando com você Interpretação do que, gente? De imagens O que você vai ter que fazer? Interpretar, não é verdade? Então vamos lá Olha aqui Abaixo a ditadura O que te lembra isso? Olha aqui A visão de um bandeirante Você vai ver que vai ter um militar Segurando a bandeira de São Paulo E esse bandeirante Está segurando o Getúlio Vargas Qual o significado disso? A gente já vai trabalhar isso Mas eu quero que você entenda Que uma coisa que você tem que trabalhar muito Para a tua vida E que isso caia Principalmente, tá? No Enem E na UERJ Getúlio Vargas Gente, vai ser um dos períodos mais Interessantes Importantes Para você estudar Por quê? Quanto é que o Vargas E quanto tempo ele fica no poder? É aproximadamente 15 anos, né? Vai de 30 a 45 Ou seja, ele pega boa parte dos períodos E da influência histórica Que está passando Não só no Brasil Mas aonde? No mundo Por que isso é tão importante? Porque você vai ver Que vai ser no seu governo provisório Provisório? É Quais são as fases do governo do Vargas No seu primeiro governo? 30 a 34 Provisório 34 a 37 Constitucional De 37 a 45 Você vai ter o quê? O Estado Novo Galera, eu quero que você entenda Que vai ser nesse período de provisório Por que provisório? Você vai ver E você tem que perceber Que os Vargas Estavam de forma provisória no poder Ou seja Ele está limpando Aquela influência Da República do Café Com o quê, galera? Café com leite Você já estudou isso O revezamento Entre São Paulo E Minas Gerais Tudo bem até aí Mas é aí que tá Eu quero que você entenda Que de um certo modo Vargas está tirando O poder De quem? De São Paulo, não é? Ou seja Nesse momento Que quando Vargas Entra no poder Porque ele é de uma oligarquia Dissidente Ele automaticamente Ele acaba com a política Do café com leite E você acha que São Paulo Vai querer perder Essa política? Vai querer perder Essa hegemonia política? Por que isso é tão importante? Porque você vai ver Que quando ele entra De forma provisória no poder Ele vai acabar Com a Constituição De 1891 É aquela Constituição Lá na República Velha Por que isso é tão importante? Porque você vai ver Que vai ser por causa Dessa falta da Constituição Que lá em 32 Os paulistas De um certo modo Para justificar A falta de Constituição E para novamente Ter o poder político Em suas mãos Eles irão fazer A revolução Constitucionalista De 32 A tentativa de São Paulo Tirar Vargas da onde? Galera Do poder Por que isso é tão importante? Porque você vai ver Que vai ser por causa Dessa tentativa Que lá na frente Lá em 34 Vargas vai fazer o que? A Constituição De 34 Olha só a malandragem Vamos lá pra questão Por favor Elaborado pelos partidários Da Revolução Constitucionalista De 1932 O cartaz apresentado Pretendia mobilizar A população paulista Contra o governo federal Como já foi explicado pra você Essa mobilização Utilizou-se De uma referência histórica Associando o processo revolucionário Gente, olha só Como é que isso é tão importante Olha como é que a influência histórica Ela vai representar na tua vida Olha como os símbolos De um certo modo Marcam a história Quer ver? Editor Faz aquela Dá aquela voltinha pra mim Dá aquela voltinha Olha aqui Bandeirante Segurando Vargas Qual o significado disso? Gente, você vai ver Que na visão de alguns historiadores E na visão de outros Dos historiadores, perdão Da época Eles falam Que quem Deu a grandiosidade Territorial Para o Brasil Vai ser quem? Os bandeirantes Ou seja Você vai ver Que os bandeirantes Eles inovarão O sistema político Territorial do Brasil O que isso daí tem a ver? Galera, você vai ver Que os bandeirantes Têm uma figura De um certo modo O que, galera? Expansionista Uma figura De um certo modo De abriá-las para o Brasil E muitos historiadores falam Que vai ser por causa Dos bandeirantes Que você vai criar De um certo modo O Brasil Por que isso é tão importante? Porque você vai ver Que os paulistas Vão utilizar Esse contexto de bandeirantes Dos bandeirantes Perdão E terão uma influência histórica Por quê? Foram os bandeirantes Que tiveram Ou que criaram O pensamento Do que você chama hoje De quê? De Brasil Olha só Vai para a questão Por favor Gente Olha aí Essa mobilização Utilizou-se de uma referência histórica Gente São Paulo Ele vive do quê? Ele vivia do quê? Ou ele viveu do quê? Dos bandeirantes E vai ser por causa Dessa figura histórica Que você vai utilizar Como processo de quê? Até propriamente De nacionalismo Tudo bem até aí? Olha aí A. A experiência francesa Expressa no chamado A luta contra a ditadura Na França Não, né gente? E França é uma república B. Os ideais republicanos Indicados no destaque A bandeira paulista Só na bandeira paulista? Não, né galera? Tá? Você vai ver Que isso é interpretação C. Ao protagonismo Das forças armadas Representadas pelo militar Que impõe a sua bandeira Protagonismo Você vai ver Que de um certo modo A revolução constitucionalista Foi feita Principalmente Pelos militares Mas só pelos militares E não pela população também Se lembra do movimento MMDC? Isso daí é um outro papo Que você vai ter que procurar Tá? Olha aí D. Ao bandeirantismo Simbolo paulista Apresentado em primeiro plano E aí? Vamos ver E. Ao papel figurativo De Vargas na política Enfatizamos Pela pequenismo A sua figura no cartaz Ele era pequeno Politicamente falando Ao contrário Ele era grandioso Ele de um certo modo Conseguia esquematizar Tá? A sua manutenção do poder Tudo bem? Então o mais correto Pela interpretação Vai ser o que? Letra D. Ao bandeirantismo Símbolo paulista Apresentado em primeiro plano Por quê? Eu preciso inicialmente Ter uma figura Política nacional Para derrubar o quê? Para derrubar um líder Como assim? Galera Eu preciso ter uma figura De um certo modo Carismática Ou que todo mundo Acha que é carismática Para que eu tenha Esse caráter Nacionalista Para conseguir O apoio da população E quando eu consigo O apoio da população Aí sim Eu consigo encarar o quê? Na visão dos paulistas O tirano O tirano Tudo bem? Olha aí gente Uma outra questão Que é recorrente Que cai em números De vezes Não só No Enem Mas cai também Na sua específica Da UERJ Olha aí A galera Que quer fazer Específica em história Gente Gente Perceba bem Love Not War Como? Que isso? Olha só a pronúncia Brick Pronúncia inglesa Projeto X Filho É bilíngue Love Not War Olha aqui Amor Não Guerra Como assim Amor Não Guerra Galera do Estúdio está rindo aqui Galera Perceba bem Que é nesse momento Que cada vez mais Você vai ter a influência Do movimento hippie Movimento hippie Nos anos 60 Mas antes de falarmos Do movimento hippie Dos anos 60 Eu quero que você entenda Que lá nos anos 50 Existiu um movimento Chamado beatnik O que vai ser O movimento beatnik? Alguns historiadores Falam que o movimento beatnik Vai ser o pai Do movimento hippie Como assim? Você vai ver que o movimento beatnik Vai ser feito nos anos 50 Onde tinha por Tinha por influência A crítica Cada vez mais Criticar a postura Dos Estados Unidos Na guerra o que gente? Na guerra fria Gente E eu quero que você entenda Que vai ser por causa Dessa influência Dos beatniks Que lá nos anos 60 Finalzinho dos anos De 60 Início dos 70 Por que finalzinho dos 60? Olha o que está acontecendo Nesse momento Primeiro Maio de 1968 O que vai ser o maio de 1968 Galera? Cada vez mais Vai ser um movimento Feito na França Que vai pedir De um certo modo O que? O fim da bipolaridade O aumento do que galera? O aumento da influência cultural Como assim O aumento da influência cultural? Cada vez mais Os estudantes da França Irão criticar O conservadorismo Da guerra fria Quer ver um exemplo Muito bom Gente? Eu quero que você entenda Que vai ser por causa Do maio de 1968 Que lá na frente Você vai ver Que essa galera Vai ter a influência Do movimento hippie E esse movimento hippie Criticava a postura Principalmente da guerra O que gente? Da guerra fria Quer ver um exemplo Também? Não sei se você já viu Galera Isso é muito importante Para você Monty Python Monty Python Vai ser um grupo De teatro Um grupo de teatro Inglês Que são pós-modernos Né? Mas eles vão criticar A postura Tanto dos Estados Unidos Da União Soviética Onde? Na guerra fria Por que isso é tão importante Também? Porque eu quero que você entenda Que vai ser por causa Da influência do maio de 1968 Você vai gerar Principalmente Dentro do grupo filosófico Um cara Dentro de um grupo filosófico Um movimento chamado Pós-modernismo Isso é a influência Do Michel Foucault E o pós-modernismo Ele tem Puro objetivo De um certo modo De forma bem superficial Para você Tá? Vai criticar A postura Principalmente Da influência histórica Não só da influência histórica Mas dessa influência Conservadora Que a história Está apresentando Que a história Está De um certo modo Sendo representada Tudo bem? Olha aí Vamos para a questão Por favor Nos anos que seguiram A segunda guerra Movimentos como O Maio de 1968 Ou a campanha Contra a guerra do Vietnã Por que a guerra do Vietnã? Galera Você vai ver Que é nesse momento Que os Estados Unidos Entram na guerra do Vietnã E vão dizimar Milhares E números De vietnamitas Gente Por que isso é tão importante? Porque você vai ver também Que o movimento hippie Cada vez mais Vai criticar a postura Dos Estados Unidos Aonde? Na guerra do Vietnã Que é um exemplo Eu falei isso lá na aula De Guerra Fria Procura lá Aquela aula de Guerra Fria Aonde você vai ver Onde você vai ter o meu início Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Ou seja De 20 minutos de aula Você tem 15 minutos De por que eu estou falando isso Mas eu quero que você entenda E eu quero que você perceba Que vai ser nesse momento Por que eu estou falando isso? Eu quero que você entenda Que vai ser por causa Da entrada dos Estados Unidos Por causa dos massacres Dos norte-americanos Contra Quando os vietnamitas Que você vai surgir Dentro dos Estados Unidos Inúmeros movimentos Que vão criticar A tal postura Um exemplo Que você pode ver nisso O Badum O filme Você também pode ver Muito bem O filme Chamado também Bom dia Vietnã Que vai criticar A postura Dos Estados Unidos Dentro da guerra Vietnã Ou dentro do contexto Da guerra fria Olha aí galera Quando penso em fazer Quando penso em revolução Quero fazer amor Qual o significado disso? Olha a influência também Da desobediência civil Eu posso protestar Sem utilizar o que? A violência Tudo bem? Se tornaram Símbolos da agitação cultural Nos anos de 1960 Cujo inovação relacionava-se Olha aí Vamos lá para a questão Por favor Tá? A contestação Da crise econômica europeia Gente olha só O que tem a ver A crise econômica europeia Com isso? Você vai ver que Pós segunda guerra mundial Os Estados Unidos Irão fazer alguns planos Econômicos De reestruturação econômica Da Europa Um exemplo disso É o plano Marshall Você pode falar Que a Europa estava Em crise econômica Nesse momento? Não Tudo bem? B A organização partidária Da juventude comunista Dentro dos Estados Unidos Né galera? Gente olha só Cuidado Existiram organizações De esquerda? Existiram Tá? Mas eu quero que você Entenda uma coisa Que o movimento hippie Os movimentos de contestação Contra o conservadorismo Norte-americano Não significa que Propriamente ele venha a ser o que? De esquerda Um exemplo O movimento hippie Não estava nem aí Para o capitalismo Nem para o socialismo Tá? Eles queriam fazer o movimento Agora pelo amor Através do amor Tá? C A unificação das noções De libertação social E libertação individual Fornecendo significado Político ao uso do corpo O que vocês acham? Pode ser Vamos lá D A defesa do amor cristão E monogâmico Legal né? O movimento hippie faz isso Claro que não né gente? Você vai ver Que vai ser nesse momento Que você vai ter o conceito Do que você chama De amor livre O amor livre Você vai ver Que de um certo modo Você vai acabar Com aquela influência Principalmente Da monogamia Ué Estou falando de ousadia Ir para a cachorrada Não meu amigo Olha só Quero que você entenda Que essa questão da monogamia O que você vai ter que entender E perceber Que essa galera Eles não tinham Uma influência cristã Ou Eles não tinham Essa influência de casamento Como a bíblia prega Tudo bem Eles falam que O casamento deles Seria com as pessoas Não existiria Aquela questão sexual De Um homem E uma mulher Tá bom? Olha aí E Ao reconhecimento Da cultura Das gerações passadas Que conviveram Com a emergência do rock E outras mudanças E no costume Gente Até tá aqui Correto Mas A questão pede isso A interpretação A figura pede isso Lógico que não Gente A mais correta C A unificação Das noções De libertação social E libertação individual Fornecendo o significado Político Ao uso do corpo Sim Você vai ver Que é nesse momento Que você cada vez mais Vai surgir com o movimento O que? Feminista Gente É nesse momento Que você vai ter A criação do mini saia Ou seja Críticas ao conservadorismo O que gente? Norte americano É cada vez mais Que você vai ter Também o uso Do anticoncepcional Gente Por que isso é tão importante Porque você vai ver Que vai ser por causa disso Que de um certo modo Agora a mulher pode ter prazer Olha só Que coisa interessante Tá bom? Galera Eu Bom Eu tive uma das melhores intenções Intenções aqui Para trabalhar com você Para trabalhar com você A prova do Enem Espero que tenha te ajudado Gente Curte a gente Vai lá Entra lá no Facebook Do Projeto X Compartilha cada vez mais Gente O que que está acontecendo? Tem aulas minhas Que tem 12 mil visualizações E agora só tem 5 mil O que que está acontecendo? O que que está acontecendo com você? Gente Procure Eu quero que você encha o meu saco E agradecer também A galera que está me procurando Pelo Facebook A galera que está te pedindo Para que eu tire as suas dúvidas Gente Eu fico muito feliz Fico muito agradecido Mais uma vez Humildemente Eu venho aqui Te agradecer O Projeto X Só cresce Por causa de você Tá bom? Um beijo Obrigado por tudo Tchau, tchau Tchau